Mandei fazer um buquei pra minha amada Mas sendo ele de bonita disfarçada Com o brilho da estrela macotina Adeus menina, linda flor na madrugada Oh, saudade, saudade tão grande Saudade é o cinto do clube das pais do vassoura Pascistas traçando tesouras Nas ruas repletas de lar Batedas de ponsa, maracatusga, tardaros Chegando a cidade, cansados com seus estandartes Que adianta se o recife está longe E a saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu vejo mofrindo cebola no passo Arodo, fatia, colaço, recife está perto de mim Parece que eu vejo mofrindo cebola no passo Arodo, fatia, colaço, recife está perto de mim A dor de uma saudade Vive sempre em meu coração Ao relembrar alguém que partiu Deixando a recordação nunca mais Hão de voltar os tempos Felizes que passei Felizes que passei em outros carnavais Cantar, oh, cantar É o bem que dos céus nos vem Se algumas vezes nos faz chorar Ante os revéses nos faz vir também Cantar, oh, cantar Cantar, oh, cantar Com expressão de emoção Que nasce na alma e vem De ser ao coração Que a vida é uma canção De ser ao coração Legenda Adriana Zanotto